Hoje a gente tá começando a jornada da saúde quântica no Brasil e a gente tá fazendo uma jornada da saúde quântica aqui em Portugal, né? Prazer tá aqui no Porto, né? Cada dia a gente tá em Coimbra, hoje tá aqui no Porto, estamos fazendo aí. É melhor você deixar mais próximo, gente, talvez pra o som ficar mais perto. Eu sou administradora do canal da Consciência, tem mais de mil pessoas sabendo que eu tô aqui, tá todo mundo querendo uma foto sua lá. Claro, com certeza. Você ajusta aí só pra pegar, porque eu vou ficar um pouco mais perto, porque o pessoal tava reclamando que o som tava baixo, aí se puxar pra lá, aí só ajusta aí. Não, é só esse aqui, ó. Esse pé aqui, ó. Ah, é só abaixar? Ah, ele é móvel. Ah, é isso aí. As pessoas estavam falando do som, aí eu vou ficar um pouquinho mais do lado de cá. Ok. Bom, tem quatro pessoas que estão assistindo. Você quer tirar uma foto? Tem que tirar uma foto comigo ou... É, eu queria tirar uma foto. Você é de Rondônia. É, sou de Rondônia. Olha aí, gente do Brasil aqui. Jani. Jani. Jani, aqui, olha. Olá. 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 O canal da Consciência, o Bem Coletivo Quântico, o pessoal tá... A gente pode tirar uma foto, né, gente? Obrigada. Fala X. Ainda não. Fala Detox. 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 Tem uma outra palavra que a gente usa. Enema. Enema. Enema? Essa eu não conheço. Quem conhece o que é da risada. Detox. Obrigada. Prazer. Então, gente, é um imenso prazer, né, realmente é uma alegria estar aqui com a companhia de Elias, da Ana Pedrosa, do Carlos, da Giane, nessa jornada quântica aqui pro Portugal. A gente tá iniciando também hoje no Brasil uma jornada quântica voltada pra divulgar o simpósio internacional, que é um grande evento que a gente organiza a cada dois anos. E o objetivo é exatamente criar ambientes enriquecidos, né? Então, quando eu fico exatamente percebendo, a gente tem feito várias palestras juntos, eu, o Jeane e o Elias, né? E assim, nunca é a mesma coisa, né? E ao mesmo tempo, a gente vai ouvindo o que a gente fala e que os outros falam, né? Então, isso vai fortalecendo em nós e o nosso propósito e a possibilidade de se conectar a uma nova estrutura de crenças, né? Porque aquilo que a Elias contou aqui, essa história sua aí de tomar uma madeira até os 14 anos é fantástica, né? A mãe chega lá, ele dormindo, tomando leite com o Nescau, né? E aí, eu tenho um fato que eu costumo também relatar. Isso foi o ano passado que aconteceu isso, eu tomava um avião, isso que ia pra São Paulo e do meu lado estava uma mãe com um bebê, né? E o bebê se esguelando, chorando muito. E ela chama a aeromoça e pede um refrigerante, né? Bota lá na mamadeira, né? E dá aquele refrigerante lá. Ah, bom, achei que era que tinha tomado. Ah, não, pra o bebê. Ah, tá. Ela deu pro bebê, né? Então, o que que acontece, né? O bebê calmou. Então, eu fiquei pensando, nossa, eu fiquei exatamente lembrando dessa questão da relação do açúcar com o afeto das alimentações, né? É que a humanidade, a gente vive num processo de adoecimento em massa, né? E aí, ele tem por trás exatamente essa intoxicação com os alimentos agressivos pro nosso corpo. Os refrigerantes são um dos piores alimentos do mundo, principalmente, desde que a Coca-Cola zero é um dos piores, tá aí nos primeiros lugares, né? E aí, criar essa moda de Bidai, de zero, que são piores ainda, que são mais químicos ainda, né? Por outro lado, o exemplo que a Jeanne trouxe, dela ter feito um curso, é onde ela trabalhava crenças, 16 dias, trabalhando intensivamente, ou seja, visitando as suas crenças, né? As crenças raízes, as crenças profundas, limpando as matrizes, e aí você também alcaliniza o seu sangue, né? E isso é muito importante, né? Porque, dentro dessa perspectiva quântica que a gente trabalha, tudo é alimento, né? E aí, eu já tive muitas pessoas me perguntando isso, né? Não, eu conheço não sei quem, ou pessoas mesmo que dizem, eu tenho uma alimentação muito boa, mas estou com uma doença assim, 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 assim. Bom, não é só alimentação, né? Claro que a alimentação é fundamental. Se você une a alimentação com uma estrutura de crença, com atitudes positivas perante a vida, né? Então, isso aí é longevidade, né? Você vai encontrar pessoas de terceira idade que são muito mais jovens do que jovens mesmo, assim, do ponto de vista espiritual, energético, de vitalidade, de força de viver, entendeu? De energia, né? Ou seja, de alegria, né? E você vai encontrar jovens vivendo completamente sem propósito, desconectados, né? A quantidade de jovens, de suicídios que nós temos no Brasil, de jovens, o alcoolismo, o álcool cada vez mais cedo, né? Então, a gente vai percebendo essa necessidade de compreender que a alimentação, quanticamente falando, porque tudo é alimento, porque tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, ele está pulsando em uma determinada frequência e vocês vão acessar isso aí no cérebro. Eu venho dizendo nessas palestras que a gente sempre faz um encontro como esse, o cérebro das pessoas e os nossos não serão mais o mesmo, né? Não tem como, você vai ativar novas redes neurais, né? Você vai mudar a química do seu corpo e você vai poder se abrir para uma nova possibilidade. Se você for começar a pôr em prática esses conhecimentos, certamente vão se abrir novas possibilidades. E é assim que acontece. Na verdade, todo dia a gente está fazendo isso. O que acontece é que nesse processo, como a gente não teve uma educação nem emocional, ou seja, nem uma educação, sobretudo, né? Uma educação para lidar com você, né? Então, como a gente vê as pessoas com dificuldade de ficarem sozinhas consigo próprias, né? Dizem, eu vou ficar comigo, esse final de semana eu vou ficar sozinho comigo. Fé para onde? Fé comigo, né? Eu vou ficar sozinho, sozinha comigo, só me curtindo, só olhando para mim, só vendo como é que eu estou funcionando, olhando para mim, me pesquisando, me curtindo, né? Então, a gente vive numa sociedade em que essa questão do estar sozinho, né? As pessoas, às vezes, pensam que a pessoa está sozinha como se fosse uma coisa ruim. O estado de estar sozinho, curtir estar sozinho, é uma coisa necessária que eu entendo. E a gente não foi educado para isso, no sentido de dizer, curta-se, viva, curta você, né? Ou seja, se envolva com você, se auto-pesquise, se aprimore, olhe para você, veja como você funciona, quando você está sozinha, observe como seus pensamentos estão te conduzindo a se comportar de uma determinada maneira, né? Então, assim, o meu grande sonho, enquanto educador, enquanto pesquisador de mim mesmo, o que eu tenho mais compartilhado com as pessoas é a importância de cada ser humano se transformar num verdadeiro cientista de si próprio, de si próprio, né? Então, assim, cientista, na acepção da palavra, porque a gente muitas vezes fala em cientista e vê cientistas extremamente, digamos assim, com a mente fechada para o novo, né? Ou seja, daqui, não sai daqui, não é mentira, fica ali naquela visão quadrada, né? Ou seja, tudo o que acontece, a pessoa quer adaptar para a sua teoria, entendeu? E não se abre, não percebe que existem aí infinitas possibilidades das coisas. A história da ciência é assim, né? A própria história da ciência, quando você vê, quando o Galileu apontou a primeira luneta para o céu, na verdade, era uma invenção de um holandês, né? Muita gente não sabe disso, mas o holandês foi mostrar para o Papa, porque naquela época você tem que tudo mostrar para o Papa, né? O holandês morreu, deixou as lentes e o Papa disse, chama Galileu para ele explicá-la, para ele descobrir para que são essas lentes. Aí Galileu descobriu, era o telescópio primitivo. E quando ele apontou para o céu, ele viu as luas de Júpiter, viu o movimento, viu uma quantidade de estrelas absurda na Via Láctea, não eram visíveis a olho nu. E aí ele começa a ficar deslumbrado com aquilo, né? E dentro daquela época na igreja, você tinha cardeais, cientistas, muito apegados àquelas verdades absolutas. E Galileu chamava, olha aqui pela luneta, olha para a luneta para você ver, a realidade das coisas, não, não quero ver isso, por favor, fica aí com sua luneta, entendeu? Então, a gente ainda vive assim, a gente foi criado numa cultura exatamente onde as pessoas se aferram ali naquelas estruturas de crenças, de modelos mentais, que sejam crenças científicas, né? Porque isso era uma crença científica, você, na época de Galileu, acreditava-se que a Terra era imóvel, tudo girava em torno da Terra, imagina? Dezoito séculos acreditando nisso, ciência pura. Ou seja, era ensinado das universidades isso. E morreram gêmeos como Giordano Bruno e Galileu quase morria também, ficou preso na casa, né? Ele teve uma pena mais leve e ficou com prisão domiciliar, né? Porque estava defendendo que a Terra não era o centro do universo e não era imóvel, né? Ou seja, a gente entender como é o passo a passo da ciência. Então, muitas vezes, crenças científicas são coisas absurdas, obsoletas, ultrapassadas, né? Como é, por exemplo, a crença de que nós somos reféns da genética, né? Então, hoje, a epigenética mostra exatamente o quanto um ambiente enriquecido, né? Como esse, aqui que a gente está vivendo, como essa jornada que a gente está fazendo no Brasil, a jornada quântica, que são exatamente conteúdos, exatamente, para despertar na pessoa o que nós já temos de arsenal, de possibilidade, né? Ou seja, as nossas potencialidades, a nossa capacidade de interagir com o nosso corpo de uma outra maneira, não como uma máquina, né? Mas de uma maneira cuidadosa, né? O cuidado consigo, né? O cuidado com o outro, o cuidado com a natureza, né? E eu tenho trazido essa reflexão desde que eu comecei a pesquisar exatamente essa inteligência do corpo humano, a inteligência do coração. Inclusive, no simpósio, a gente vai ter a presidente do Instituto HeartMath da Califórnia, Débora Drozma, que eu tive, ano passado, fazendo um aprofundamento no México sobre a meditação da coerência cardíaca. Então, é lindo, gente, é de entender que o nosso coração é de uns órgãos mais inteligentes, não é uma bomba só de levar sangue para o corpo, para nutrir o corpo. Ele é uma inteligência, né? Então, o nosso coração, ele coordena mais de 1.200 reações químicas no interior da célula e ele tem neurônios, os chamados neuríticos sensoriais, que se conectam com os neurônios do cérebro e ele coordena, né? Quando a gente se comunica, quando os nossos sentimentos se elevam e estão conectados à nossa intencionalidade, nós potencializamos um poderoso campo eletromagnético através do coração. E aí, o que essas pesquisas mostram é que o corpo físico não é o limite do ser humano. Nós não somos apenas o corpo físico, nós somos uma vibração, nós somos um campo de energia. Então, medido, né? Os cientistas conseguem mencionar, mensurar pelo menos 5 metros de campo, do campo provocado pelo nosso coração. Por isso que você chega num ambiente, né? Você chega num ambiente e só o fato de você encontrar pessoas pessoas que estão ali com propósitos, que estão ali felizes, alegres, ou seja, que estão abertas. Isso você se sente bem, né? Você encontra pessoas otimistas, né? Que estão ali empurrando as outras para cima, para crescer, para olhar para as oportunidades ao invés de olhar para problemas, você se sente bem. Porque o campo eletromagnético, ele é inclusivo. Ele é impulsionador de propósito. Entende? Da mesma forma, se você chega num ambiente onde as pessoas são muito negativas, muito resistentes às coisas, né? Então, é só negatividade, é só problema, é só... Ou seja, é só negatividade, né? Só olha para... Ou seja, não vê oportunidades nas dificuldades. Então, isso a gente também se sente mal. Mas aí, se você já chegar num ambiente, a gente se sente... O ambiente por si só, você se sente ali, você não... Se você ficar muito tempo, você baixa a sua frequência. Uma pessoa, por exemplo, que está num estado de depressão, né? Você pode entrar numa depressão colateral só conversando com a pessoa, por telefone. Você conversar com a pessoa, você conversa... Só baixa astral, só negatividade. Se você entra no campo da pessoa, você vai... Por quê? Porque você vai ativar os seus neurônios espelho. Ou seja, você vai ativar as mesmas redes neurais no cérebro e vai convidar o cérebro a provocar no corpo a mesma química da depressão. Entendeu? Então, é muito importante ter essa clareza de uma lógica de saúde, né? A gente, quando fala de saúde quântica, a gente está divulgando um novo paradigma. Exatamente isso. Tudo é alimento. Tudo é vibração. Tudo é energia, né? Então, quando a gente consegue unir a energia do alimento físico, da água, do líquido que a gente coloca no nosso corpo, né? das nossas atitudes diárias, isso que ela estava fazendo aqui, essa coisa do riso, né? A Lia estava falando, né? Eu estava falando isso na palestra, porque eu venho exercitando isso, né? Então, assim, que tal? Que tal, por exemplo, as pessoas que estão em casa, para vocês aqui, ao dormir, dar risadas, né? Eu tenho, enquanto, feito isso, assim... Eu comprei um livro de piadas, né? No aeroporto. É assim, correndo um pouco o risco, eu não sabia se eram piadas. Mal gosto também, né? Mas eu perguntei lá para a pessoa no aeroporto, me indica um bom livro aí. Tem vários livros. Digo, esse é o melhor que tem esse aqui. E é, realmente, é legal, assim. Piadas bobinhas, mas exatamente para a gente rir, se divertir. E aí eu tenho dormido lendo essas piadas e vejo como altera a química do meu corpo. Eu fico ali rindo. Antes de dormir rindo, ou às vezes vejo um filme do Chaplin, ou qualquer coisa, que você possa rir, de preferência, coisas de bom gosto, vai ser melhor ainda, né? Mas, assim, o fato de você rir, tem alguma bobagem, faz alguma brincadeira, alguma coisa, e isso muda a química do seu corpo. Então, esses momentos, eu venho exatamente falando da importância do momento de dormir e o momento de acordar, né? Da gente ter... Porque é o cuidado conosco, é o cuidado com nossas crianças. Quando eu falo de criança, eu estou falando de 70 a 100 trilhões de células que nós temos, que são as crianças que nos dão a energia vital para a gente ter saúde e qualidade de vida. Por outro lado, a ciência está redescobrindo, honrando o papel das bactérias, né? Então, nós temos aí 10 vezes mais bactérias no corpo do que célula. Então, na verdade, nós somos bactérias, né? E aí, a gente criou toda uma trajetória que isso iniciou, gente, em 1910. É muito importante que as pessoas estejam em casa. E vocês aqui saibam que essa medicalização do sofrimento, ela nasceu, foi uma coisa estruturada nos Estados Unidos, em 1910, com a elaboração do relatório Flexa, entendeu? Que foi exatamente com o intuito de... Ali, no final do século XIX, a indústria farmacêutica já vinha tendo... Ganhando espaço, né? Inclusive, eles começaram a publicar dentro do jornal de medicina nos Estados Unidos. E eles começaram a crescer economicamente. E aí, em 1910, criou-se uma grande aliança. É a aliança que perdura até hoje. No Brasil, é muito claro isso. Ou seja, no Brasil, na cidade que nós moramos, lá em Recife, o melhor negócio do mundo hoje é abrir farmácia. As farmácias lá aparecem em supermercados, cada esquina das melhores avenidas tem uma farmácia gigante, né? Entendeu? E as pessoas estão viciadas em ir para a farmácia de remédia. São as bengalas, né? Porque estão condicionadas a esse processo de nutrir a doença e ficarem mais doentes e mantendo o estilo de vida e as atitudes que as fazem adoecer. Porque o que aconteceu? Esse modelo, houve essa aliança, a indústria farmacêutica, o conhecimento, as universidades e o governo, a política. Entendeu? Então, é essa aliança que criou esse sistema, que faz os médicos serem, paradoxalmente, pelo menos no Brasil e nos Estados Unidos, eu não sei dos dados aqui em Portugal, que são a população mais doente do país. Então, os médicos, veja que coisa louca, morrem 20 anos antes do que a população... Então, para a gente entender que o médico não é por maldade que ele vive num modelo limitado, é porque ele foi doutrinado a ficar dentro da caixa ali, a olhar para a doença, a não cuidar nem de si, ele não sabe nem cuidar de si, porque ele não sabe nada sobre nutrição, ele não estudou quase nada sobre nutrição. Ele não foi educado para orientar as pessoas a se prevenirem das doenças, porque isso não faz parte do jogo da indústria farmacêutica. Você não pode patentear abacate, nem mamão, nem limão, não pode alho, não pode patentear óleo de alho, que é da natureza. E a coisa das coisas mais absurdas foi quando eu descobri que o medicamento químico, por lei, ele só pode ser fabricado se você comprovar que aquilo não existe na natureza. Você já pensou que coisa mais louca é isso? Como é que a humanidade se rendeu a um modelo tão perverso como esse, onde autoriza, por lei, os medicamentos seriam algo? Então, nós passamos, veja bem, a humanidade, nós passamos aí, dentro do Big Bang, são 13,8 bilhões de anos para gestar a humanidade, os seres humanos, nos últimos 3,5 bilhões de anos, que nasceu a vida no nosso planeta. E aí é tudo, nós somos matéria-prima do nosso corpo, é a mesma que tem nas estrelas. São sais minerais, nós temos as vitaminas, nós temos os elementos químicos. Então, nós somos uma mini-réplica da natureza, e aí você cria uma legislação, você cria uma legislação que possibilita você só fabricar aquilo que não existe na natureza, e ainda bota isso nas prateleiras, para as pessoas tomarem, e dizerem que é para cuidar da sua saúde. E aí você vê como é louco isso. Como é como o ser humano é suscetível a sistemas de crença. Porque você encontra pessoas sofrendo, doentes, e começam a tomar... Eu sei disso, porque eu me vi, meu pai é assim, desde criança, meu pai é dependente de medicamento, minha mãe, minhas dois avós, eu fui durante um tempo da minha vida, porque eu não tinha noção disso. Eu acordei em função desse sofrimento, eu estou aqui pela doença que eu tive. Então, daí, exatamente o que eu tenho propagado hoje, é que a doença é uma oportunidade. Ou seja, as pessoas precisam olhar para a doença, não só a doença, qualquer desafio, qualquer acidente, qualquer coisa na vida, como uma oportunidade de dar um salto quântico. Salto quântico é você ir para um outro nível, sair da paralisia, sair da estagnação, sair dos padrões de medo, de limitação, de culpa, quanta gente com culpa, quanta gente é governada pelo medo, ou seja, pelas matrizes, e essas matrizes são herdadas lá no útero da mãe, são herdadas, principalmente nesses primeiros sete anos, o trabalho de gene, a neurociência mostra claramente isso, o nosso cérebro funciona em função de ondas, de frequências, ele muda as frequências cerebrais, e quando a gente está no útero da mãe, a gente tem lá a frequência delta, as frequências delta, que vai mais ou menos até, eu acho que 4 hertz, se não me engano, e aí, de um aos sete anos, você tem as frequências teta, que vai até 8 hertz aproximadamente, e aí, nesse ponto, esses dois momentos aí, no útero da mãe, e até os sete anos, você está em frequências mais baixas, onde você está absorvendo, é ali onde a sua genética está sendo modelada, você está preparando para manifestar aquilo ali, o que seus pais são, o que o seu ambiente são, você está aberto, você se rende à realidade, você acredita em tudo, o nível de criatividade é absurdo, você conversa com seres invisíveis, você transforma qualquer coisa num brinquedo, ou seja, a imaginação está solta, livre, e você acredita também, você faz downloads de tudo que você está vivendo, então, é daí a importância desse mergulho, de olhar essas matrizes, muitas dessas matrizes estão nesse período, matrizes de você ouvir exemplos de negatividade, de falta de empoderamento, crenças limitantes em relação à prosperidade, em relação ao dinheiro, em relação ao cuidado com você, em relação, você vai ver crenças de inferioridade, as pessoas se sentindo inferiores às outras, se comparando às outras, se desempoderando, e aí essas matrizes estão aí, e aí, como a estrutura social, ela é exatamente criada nesse sentido, de tirar o poder, ou seja, a gente não foi criado exatamente para dizer, converse com você, interaja com suas crianças, ou seja, você é um espelho de como as suas células estão trabalhando, ou seja, como é que você está cuidando de você, e criando as condições para o seu corpo resolver os seus problemas, porque o que a ciência está mostrando, gente, aqui, o exemplo do efeito placebo, o que é que o efeito placebo? Você acredita que uma coisa vai lhe curar e não tem nada ali, você toma uma bola de farinha, de açúcar, uma injeção salina, ou você faz uma cirurgia falsa e você acreditou, quando você acreditou, o sistema nervoso autônomo imprime no subconsciente essa mensagem, ele não julga, o nosso cérebro não tem nenhum julgamento, se é certo, se é errado, não, você acreditou, beleza, ok, acreditou, está aí, vai manifestar, é por isso que eu estou fazendo, inclusive, uma imersão, eu tomei essa decisão aqui, uma coisa que eu não tinha feito ainda, vou fazer um trabalho de imersão, 16 e 17, para as pessoas que quiserem investigar a si próprias, o que eu estou chamando na máquina de criar realidades, que é o nosso cérebro, então, se você, se você, dia e noite, se determina a treinar a sua mente, a educar seu cérebro em novos caminhos, você vai educar também seu corpo em novos caminhos, você vai possibilitar que novas moléculas da emoção, novas proteínas, os neuropeptídeos, acessem a membrana celular, e mudem a fisiologia celular, criando um novo ambiente, e o melhor de tudo, é que essas informações vão chegar no núcleo do DNA, essas informações vão ser capazes de mudar a forma como sua genética se expressa, daí que essa história, daquele ditado, pau que nasce torto, morre torto, isso é furado, é o assíndrome de Gabriela, como eu costumo chamar, vocês conhecem aquela novela Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, eu sou mesmo assim, isso é conversa furada, a não ser que você acredite nisso, se você acreditar que é sempre assim, eu cresci assim, vai ser sempre assim, ok, tudo bem, aí imprimiu, acreditou a matriz, está ali, sua realidade vai ser essa, no entanto, quando você diz, não, isso passou, isso eu vou agora, vou me abrir para novas possibilidades, eu vou, né, vou estruturar novas crenças, vou estruturar novas percepções, então o seu cérebro está indisponível, 100 bilhões de células nervosas, cada um fazendo de 5 mil a 10 mil conexões, você já imaginou, o que é que a gente é capaz de fazer, né, e aí, o que a física quântica está trazendo, né, nessa perspectiva da saúde quântica, é que tem um campo informacional, né, onde tudo existe, tudo existe, enquanto informação, enquanto vibração, né, e o que é fantástico desse universo inteligente, é que a gente se comunica com essas possibilidades, através daquilo que a gente acredita, da nossa vibração predominante, do nosso estado de ser, daí que um trabalho como esse, que a Jane falou aí, mudou, passou 16 dias trabalhando o crença, o pH mudou, você deixou de mandar toxinas para o seu corpo, né, você começou a produzir novas proteínas, né, você vai produzir novas proteínas, né, então qualquer coisa, o que o que a nossa célula faz, é produzir proteínas, e as proteínas são produzidas a partir dos livrinhos, lá, que você abre dentro do, dos seus genes, né, então, o genes é uma biblioteca gigantesca, com bilhões de informações, e você tem a liberdade de, abrir, de ir na sessão que você quiser, escolher o livro que você quiser, e abrir o capítulo que você quiser, então, é esse livro que você escolhe, é esse capítulo que você lê, que faz com que você produza proteínas associadas, a doença, proteínas associadas a um estado de saúde, de longevidade, de empoderamento, né, então isso a gente vai perceber, né, como, como nós fomos criados dentro de um sistema de crença limitante, muito poderoso, onde todas as medicinas naturais foram desacreditadas, aí em 1910, que foi o relatório Flex, né, homeopatia, quiropraxia, nessa época já tinha trabalhos com eletricidade no cérebro, com resultados incríveis, tudo isso que está voltando hoje, quiropraxia, osteopatia, as medicinas mais antigas da humanidade, a medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, medicina tibetana, depois surge, tem a medicina antroposófica, tudo isso, a gente foi jogado no lixo, e aí as pessoas, né, no Brasil, quando eu era criança, como eu sou do sertão de Pernambuco, de uma pequena cidade, hoje não é tão pequena, Serra Talhada, mas quando eu nasci era uma cidade relativamente pequena, então, minha avó, eu acompanhei muitas vezes minha avó na fazenda, né, e naquela época, quando se adoecia, você ali na fazenda, você chamava as benzedeiras, as rezadeiras, para aquelas mulheres que vinham lá cheio de ervas, medicinais, e criava aquela conexão, e as coisas aconteciam, inclusive a gente está resgatando isso no simpósio, que a gente vai realizar em Brasília, e eu convido vocês todos que estão aqui, quem está em casa, estou resgatando isso, estou levando índios, e vou resgatar essa cultura das rezadeiras, das benzedeiras, lá no simpósio, vai ter atendimentos gratuitos, para as pessoas se conectarem às suas raízes, a medicina indígena, a medicina indígena, ou seja, essa conexão, o que é que está curando ali, você tem realmente a vibração das ervas, hoje a ciência comprova, cada erva dessa está vibrando em uma frequência, está ativando um órgão do seu corpo, os olhos essenciais, pesquisas incríveis, os olhos essenciais, mostrando como eles atuam, ativando redes neurais, então isso é ciência, mas tem também o afeto, você imagina uma pessoa que trata com afeto, que ele trata com humanidade, e aí a ciência está mostrando exatamente isso, o doutor Herbert Benson, lá de Harvard, ele tem um livro dele, que eu recomendo para vocês, acho que é a medicina espiritual, que ele mostra nessa pesquisa, que ele trabalha também com mudança, exatamente, de padrão mental, ou seja, da frequência do cérebro, para você se conectar com a sua capacidade de autocura, e aí ele mostra exatamente isso, quando nós estamos nesse estado de coerência cardíaca, que a gente muda a frequência cerebral, o doutor Herbert Benson fez experiência, onde ele diz para a pessoa, ele mede lá, é uma determinada célula leucócito, por exemplo, o sistema imunológico mede, a taxa de leucócito, e no estado meditativo, quando a pessoa está exatamente nas ondas teta, ela diz, dê o comando agora para o seu sistema imunológico, e diga para aumentar o número de leucócitos, e aí o que acontece? Vamos fazer a medição, e a pessoa está com a taxa de leucócito lá em cima, então veja, essa conexão mente-corpo, na verdade não tem mais diferença entre mente e corpo, a gente trabalha na perspectiva quântica, da saúde quântica, exatamente isso, é você criar as condições para o seu corpo, o seu corpo na sua inteligência, deixar o seu corpo trabalhar, ele sabe melhor do que qualquer médico, do que qualquer pessoa do mundo, o que fazer, se a gente cria as melhores condições, você tem um arsenal tecnológico mais avançado do planeta, dentro da gente, então se você se alimenta bem, se você cria as condições para ter um bom sono, se você acordar, cria as condições internas para ter um bom dia, se você faz atividade física, se você toma a luz do sol, a vitamina D3, aí previne mais, de 100 tipos de doenças crônicas, ou seja, se você tem um estilo de vida e colaboração com as suas crianças, e aí a ciência está trazendo exatamente isso, o poder das bactérias, gente, do ponto de vista genético, nós somos 99,9%, 99,5% bactérias, geneticamente nós somos 0,5%, nós temos 23.300 e poucos genes, mas do ponto de vista da microbiota bacteriana, ela é que governa o processo, então a gente precisa ter uma relação com essa microbiota, e a relação com a nossa microbiota é o que a gente está colocando no prato, o que a gente está pensando, botando na cabeça, está vendo, está ouvindo, isso está criando um arsenal poderoso de nutrir tanto as bactérias, nos Estados Unidos você já está fazendo, no Brasil também, tem um médico de São Paulo trabalhando com transplante de fezes, já sabe disso ou não? Transplante de fezes, já tem, você nos Estados Unidos já compra em cápsulas, tem um grande instituto lá trabalhando, então eles pegam pessoas altamente saudáveis, que tem um estilo de vida extremamente saudável, e eles fazem exame, fazem um estudo minucioso, detalhado de vários dias, sobre a qualidade da fezes das pessoas. Eles pagam isso? É. Opa! Está se agressando. Eu acho que você poderia se agressar. Pois é, Liz, eu estava pesquisando, andei pesquisando sobre isso, fiquei muito impressionado com isso. E meu cocô. É, exatamente. Então, o cocô valeu. Então, o que acontece? Aí ele pega ali, aquela microbiota altamente rica, ou seja, um microbiota altamente saudável, e transforma isso em cápsula. Reproduz e transforma isso em cápsula. E isso está curando doenças incuráveis. Quer dizer, tudo é incurável para a medicina alopática, mas tem um tipo de bactéria, que é uma bactéria que é altamente resistente a antibióticos, e quando ela aparece, quanto mais antibióticos você dá, mais piora. E ela está matando 30 mil pessoas curando nos Estados Unidos, e também já teve muitas mortes no Brasil. E aí, o que acontece? Você cura essa bactéria tomando, fazendo transplante de fezes. Porque você joga o quê? Você joga bactérias que vão anular essa aí. A mesma coisa acontece com os probióticos. Os probióticos, você tem também probióticos que eles criam, eles imobilizam a célula cancerígena. Ou seja, são probióticos, são bactérias também, do bem que eles chegam lá e resolvem a coisa e mudam a flora. Entendeu? Então, e aí, tem o aspecto da alimentação, tem o aspecto da nutrição a partir das crenças, ou seja, você está acreditando, você está projetando na sua vida. É muito importante que as pessoas entendam isso, porque é daí que você olhar para essa totalidade, quanticamente, quando a gente fala de saúde quântica, a gente está falando dessa totalidade. É unir o alimento físico com o alimento vibracional, energético. A qualidade que você está pensando, que você está vendo, que você está ouvindo, que você está falando. E a autonutrição. A autonutrição, ter os momentos de estar só, curtir, estar só consigo, conversar consigo, interagir com as bactérias, com as células, ter esse diálogo com essas crianças, nossas crianças inteiras, porque são elas que nos dão energia, são elas que potencializam a nossa vida e a nossa saúde. Então, é mais ou menos isso aí. É um imenso prazer estar aqui. Então, quem tiver interesse de fazer essa imersão aí com o Jânio, no curso de Teta Healy, eu recomendo para você, realmente é uma técnica que eu conheço já há algum tempo, quando o Jânio decidiu fazer essa formação, eu achei algo maravilhoso, porque essa é a saúde quântica. Você está tratando a raiz, a causa, está intoxicando as pessoas com medicamento, deixando elas fazendo o que elas sempre fizeram, o que as fizeram adoecer. Empoderar as pessoas para, vamos investigar, vamos olhar para a matriz, vamos olhar para essas memórias, vamos criar novas memórias. Vamos usar a nossa máquina de criar realidades para manifestar novas realidades, mas para isso você tem que se motivar a ativar o seu cérebro a partir de novas práticas, novos hábitos, novas percepções. Então, os ambientes enriquecidos e as pessoas, vocês aqui, eu estou esperando uma grande caravana de portugueses lá em Recife, espero que vocês possam invadir a nossa cidade lá para participar, Ana Pedrosa, aí que vão encomendar uma grande caravana. De repente, vai ser um avião, assim, exclusivo, né, para os portugueses chegando lá em Recife. Avião fretado. É um avião fretado aí para se invadirem lá, para a gente passar três dias do simpósio, um ambiente extremamente enriquecido. Tem um spa quântico, são três dias de atendimentos gratuitos. Eu estou levando dois índios nativos, né? Estou levando um do Ceará e outro da Bahia. É indicação do doutor Alberto Barreto, que é um criador das práticas integrativas. Ele trabalha muito com essa coisa da cultura, da cultura da terra, né? E aí, o ano passado, eu levei, eu trouxe uma xamã da Rússia, e ele disse, o Olas, vamos trazer os xamãs brasileiros. Eu digo, vamos sim. Conversei com ele, ele me indica, aí já falei, né, com essas duas pessoas, vamos passar o simpósio inteiro atendendo lá, né? Pessoas com potencial incrível, pessoas que já trabalham, acompanham ele também. São índios, né? Um é o filho de um pajé, e uma outra também, uma outra índia. Estão indo três, na verdade. E aí, eu vou convidar, exatamente, vamos valorizar essas nossas raízes, né? Porque aí, o que é que o simpósio faz? Eu trago a física quântica, eu trago a ciência para comprovar que, na verdade, precisa se resgatar a essas raízes, né? A gente se desconectou disso aí. Entrou nessa medicalização, dessa química desconectada, que agrida o nosso corpo, e esqueceu do poder das ervas, do poder dos alimentos, e o poder do afeto, né? Porque o que o doutor Roberto Benso mostra é que só você, de pensar aí para o médico que você gosta, você já começa a se curar antes de chegar no consultório. Entendeu? Então, você precisa de afeto, a gente precisa de relações, de pessoas que cuidem, né? Ou seja, que estejam envolvidos com você. Quando você chega na frente de uma pessoa que atende 500 pessoas e dá o mesmo remédio, sem saber quem você é, sem saber o que você come, sem saber o que você pensa, então, isso é uma loucura, gente. E aí, tanto sofrimento, né? 80% das pessoas no Brasil morrem de doenças crônicas, porque quando entra no processo do adoecimento, não vai sair nunca, se for tomar remédio. Não tem como sair. Ou seja, não olha para as crenças, não olha para o estilo de vida, não muda nada, né? E Aisha, tem uma frase de Aisha que eu gosto de citar, quer dizer, você esperar, né? Resultados novos na sua vida, fazendo todo dia o que você sempre fez, é loucura, né? Entendeu? É loucura você ficar achando que a sua vida vai mudar, você faz todo dia o que você sempre fez e vai achar que você vai se curar tomando remédio, ainda mais agregando mais o suco, tá? Nós vamos estar fazendo um workshop no sábado em Arcos de Valdevez Arcos de Valdevez Arcos de Valdevez vou estar fazendo um workshop e vou estar falando como nós podemos transformar a nossa vida usando as moléculas da emoção e as moléculas da emoção são neuropeptides, são pequenas proteínas que se conectam aos receptores celulares, mudam a fisiologia celular e acordam a nova genética. Então, eu vou estar falando sobre isso, como a gente pode fazer essa conexão através de atitudes práticas simples do dia a dia, mudança da frequência cerebral e no dia 16 e 17 estaremos fazendo essa imersão. Aí vai ser algo para um grupo pequeno de pessoas, quem tiver interesse procura a Ana. Nós vamos exatamente estar fazendo, eu vou fazer, é como se fosse uma mini consultoria, a Giane vai fazer um atendimento de Teta Healing, eu vou também atender se houver necessidade e a ideia é criar um roteiro, é pegar o desafio de cada um, onde é que você quer chegar e a gente vai criar um propósito, vai criar um foco, como você pode usar a sua máquina de projetar realidades para projetar aquilo que você está querendo fazer. então isso, 16, 17, lá vai ser em Lisboa, lá em Lisboa, então vocês podem falar com a Ana, será um prazer quem puder participar ou quem puder participar do workshop lá em Al, Arco de Valdevez, Nossa, essa é a palavra? Valdevez. Valdevez, Arco de Valdevez, então estaremos lá, um imenso prazer estar aqui com vocês, aqui no Porto, espero que a gente de alguma forma tenhamos contribuído, mas eu não tenho dúvida que o SEB de vocês não será mais o mesmo depois dessa dúvida. Obrigado.